Foto Ricardo Santos Matilde Ramão Nogueira-Nic Von Rute namorava-o há pouco tempo quando a pandemia começou. Fechados em casa e sem os convívios com os amigos, a atriz e o surfista aproveitaram esse momento para se conhecerem melhor e consolidarem a sua relação. Adorei o tempo que passámos juntos durante a pandemia. Correu tudo muito bem. Somos muito parceiros e grandes amigos. É essa a base da nossa relação. Partilhou Matilde na noite dos Globos de Ouro, enquanto o surfista adiantava. A pandemia veio acelerar todo o processo da nossa relação. A atriz e o namorado aproveitaram a noite de gala para conviverem com colegas e amigos. É tão bom chegar a um sítio e ver as pessoas felizes. Poder voltar a abraçar e ter alguma proximidade. Sou uma pessoa de abraços, revelou Matilde. Pode também gostar de ler. Adblock. Teste. Oi? Teste. 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 Teste.